A Pantone decretou e o verde tem que estar na roupa, na decoração, em tudo tem que ter um toque de verde. Esse ano, a cor do ano, é o verde. E é claro que a Lovit não foge disso. E aqui a gente encontra muitos verdes. Você vai chamar de ossos, não é, André? É verdade. Mas o que é isso aqui? Dá pra dar um toque na casa. Dá pra dar um toque na casa. Dá pra fazer até uns bons drinks. Maravilhoso pra brindar. Claro, a pessoa não precisa trocar toda a decoração. Basta botar um toque de verde, um detalhe, que já tá assim, ó, na vibe do verde. O que é que nós temos aqui? Vamos mostrar tudinho, quer dizer. Tem essa coisa maravilhosa, que é uma floteira, né? É uma floteira daquelas floteiras antigas. Que tá bárbara. Bárbara, abajur com quartinho, gente. Só um fazer alguma coisa bem moderninha, experiente, santinho. Sabe que eu amo esses mini vasinhos pra gente fazer arranjinhos quando tu recebe alguém, ou no lavabo. Sempre tem aquele cantinho que é botar um vasinho. E ele funciona, acontece. Funciona. E como acontece, não é? Então tem desde o porta-retrato, até um bolzinho de abacaxi, assim, pra fazer um petinho. Não, olhem a bandeja, gente. Tem o luxinho das coisas, a garrafa. Tudo pra gente compor a casa da gente. Aí a gente esqueceu aqui de baixo. E aqui embaixo tem os porta-retratos, as lixeirinhas. Parece aquela lixeirinha que tinha naquele desenho. Como é que era aquele gato? Que era terrível. O outro aquele mais... Eu sou do teu pantinho. Eu também não lembro. Quando a chuva? Quando a chuva, não é igual. Acabou. Olhem que lindos estes porta-retratos. Ah, e aqueles ali já são com desenhos. E esses aqui tem uns desenhos. Eu amo isso. Olha que bárbaro. Tu pode até fazer algum detalhe pra botar. Tu sabe uma coisa que eu acho linda e que eu até vou dar sugestão pras mães? Que eu até fiz na minha casa. Eu peguei vários desenhos da minha filha quando ela era pequena e coloquei na parede. Uma ótima dica. Não, eu acho que é legal. E a gente tá sempre aprendendo. É, aqueles bilhetinhos que os filhos da gente quando são pequenos mandam. E daí tu tem lá registrado e daí tu passa todo dia, tu olha naquele peito e é lindo. E isso assim, eu acho que demonstra afeto pela casa. Eu acho que passa aquele... Traz uma emoção. Mostra que quem mora ali, não é? Exatamente. Tem amor. Tem amor. Aí a gente ama isso. Eu adorei a ideia. O que tu achou? Tu achou bárbaro? Maravilhoso. Olhem esses puffs. O que são esses puffs com esse botonê? Maravilhosos, não é? Os potes pra te guardar alguns segredinhos aqui dentro. Só coisas boas. Só coisas boas. Que tal comer aquela sobremesa de leite comensado que tem que ter leite comensado sobremesa? Isso aqui. Os morangos. Maravilhoso, não é? Gente, essa loja aqui é toda separada por cores. E é uma loja maravilhosa que tem aquele toque especial pra gente colocar na casa. Aquele presente super especial que agrada em cheio, não é? Com certeza. E dá aquela bossa na casa, não é? A gente quer todo mundo aqui na Lovit, na Marilã, com as esquinas com os 24 de outubro. Número? 884. Ai, quero todo mundo aqui, gente, porque aqui não tem erro. Só coisa linda. A loja é charmosérrima.